O jornalista Alexandre Garcia foi demitido da CNN Brasil, onde fazia um comentário diário desde que deixou a Rede Globo de televisão. A emissora justificou em nota pública que a demissão acontece porque o jornalista insiste em defender o tratamento precoce contra a pandemia, por meio de medicamento não comprovado cientificamente. O jornalista disse no seu comentário na sexta-feira que os tais medicamentos teriam salvado milhares de vidas quando aplicados mesmo antes da comprovação da doença. A apresentadora do programa Liberdade de Opinião, no qual Garcia era comentarista, Elisa Vick, disse logo depois da fala do jornalista que os posicionamentos manifestados pelos comentaristas não refletem necessariamente a opinião da emissora. A CNN Brasil enfatiza que não existe tratamento comprovado cientificamente para prevenir a covid-19. A CNN Brasil disse ainda que rescindiu o contrato de Alexandre Garcia por conta da sua defesa reiterada para o tratamento precoce. Informou que o quadro Liberdade de Opinião permanecerá na programação da emissora dentro do jornal Novo Dia. E reforçou o compromisso com os fatos e a pluralidade de opiniões que seriam pilares da democracia e do bom jornalismo. E agora a gente vê que vai cá.